E esse 34 aqui é um anunciado longo, mas ele fala desses lagartinhos aqui que eles andam em cima da água. Tem vídeo no YouTube sobre isso. Como que ele anda na água aqui, vamos supor que tenha água. Aí ele pega o pezinho dele e bate contra a água. Então ele tem uma velocidade inicial aqui pra baixo e aí quando ele chega aqui, a tensão superficial da água faz com que a velocidade vá pra zero. Então aqui embaixo, a velocidade final é zero. E a inicial aqui ele me diz que é 1,5. Vou colocar negativo que tá pra baixo, tá? Menos 1,5 metros por segundo. Então ele bate o pé na água, a água empurra ele um pouquinho pra cima, faz isso bem rápido e ele consegue andar sob a água. Essa é a estratégia que ele faz. E aí ele me pergunta na letra A, qual é o modo do impulso que a água faz no lagarto? Vamos lembrar que o impulso pode ser calculado como M vezes ΔV. Essa aqui é a variação do momento, tá? Que eu escrevi aqui. A variação da velocidade pode ser escrita como a velocidade final menos a velocidade inicial. Então agora é só substituir a massa dele quanto que é? 3 gramas. Vou anotar aqui a massa. 3 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Então vai ser 3 vezes 10 na menos 3. A velocidade final é zero, né? Porque a água para o pé dele. E a velocidade inicial é menos 1,5. Cuidado com o sinal aqui só. Só terminando a conta, isso vai me dar 4,5 vezes 10 na menos 3 Ns. Olha que facinha essa letra A. Já na letra B ele fala o seguinte. Durante 0,6 segundos, é o tempo que o lagarto leva para dar um passo. Qual é o impulso da força da gravidade? Vamos lembrar também que o impulso pode ser calculado como a força média vezes o tempo. Qual que é essa força aqui? A força é a força da gravidade. Ou seja, a massa vezes a gravidade. Ou seja, o impulso vai ser Mg vezes o tempo que ele me deu. Muito facinho, né? Qual que é a massa? É 90 gramas ou 0,09 quilogramas. Gravidade é 9,8. E o tempo é 0,6. Foi o que ele me disse ali no enunciado. Ou seja, isso aqui me deu 0,529 Ns. Essa era a letra B. Já na letra C ele pergunta o que faz o lagarto andar na água. Se é o movimento de bater ou de afundar para estar na água. E a gente sabe o que é o de bater. Foi o que a gente discutiu. É só você interpretar o problema. É só você perceber. É só isso. Tchau, tchau.